Um bocado sugêneres, e desde então temos-me mantendo em contacto, vamos desenvolver uma amizade ao longo do tempo. É pá, quer dizer... Foi breve. Amizade é como quem diz. Amizade é como quem diz. Eu tenho uma nota, só agora é que eu comecei a gravar este episódio, portanto o que é bom... Vamos ver sim. Recording. Ainda bem que nós estamos live, por caso contrário ia ser uma desgraça, portanto este episódio não vai sair de... Vai continuar na live, vai ser assim, não vai ser editado depois, mas é assim, é o que nós temos. Como é que estás a lidar com este lockdown aí do teu lado, Renato? Do meu lado e daquilo que toca às pessoas que trabalham na minha área, que tem a ver com televisão, mídia, tudo o que eram programas está tudo interrompido, inclusive o programa que eu produzo a partir do Reino Unido para todo o mundo, que é a Hora dos Portugueses, está também interrompido. E a não ser que sejam programas de informação, para que as pessoas percebam notícias, a não ser que sejam programas dessa natureza, a televisão basicamente parou. Todos os programas que se continuam a produzir são programas, ou os programas da manhã e da tarde, para ocupar espaço de antena, que caso contrário as televisões têm que pagar multas às entidades que abrem o sinal, e é por isso que as televisões mantêm o sinal, a programação, por caso contrário, e muita coisa se começa a fazer a partir do Skype, tal como este programa está a acontecer neste momento. Skype ou Zoom ou outras plataformas online, que nos permite estar em contato uns com os outros em segurança, não é? Portanto, aquilo que nós conhecíamos até da televisão e da forma como fazíamos televisão até aqui, está a mudar. Portanto, os nossos patamares de qualidade de broadcast, ter que fazer coisas com câmeras muito caras e ter que ter meios muito altos para se produzir hoje em dia, vale tanto como aquilo que estamos a fazer aqui, que no fundo é entregar uma mensagem, ou trocar ideias, ou comunicar com as pessoas. Agora, a questão que eu coloco é, se vocês já imaginaram como é que isto seria há 15 anos atrás, sem social media, sem internet, como é que as pessoas fechadas em casa receberiam informação, se não lhes fossem entregar os jornais, ou se a televisão não chegasse às pessoas de forma bidirecional, porque hoje em dia nós recebemos a informação e podemos também comunicar de volta. E há 15 anos, a informação só tinha um sentido, através da televisão. Não sei se já pensaram nisso, este lockdown. Eu sei que o vosso tipo de trabalho, como é o Marco, que trabalha a partir de casa, sempre trabalhou, portanto, não sei se a tua rotina, Marco, mudou-me muito, mas sei que, por exemplo, para os portugueses, em Portugal, isto é uma coisa nova, não é? Trabalhar a partir de casa, ao passo que em países como o Reino Unido, é muito normal, não é? É assim, tornou-se mais normal aqui no Reino Unido, também acho que por diferenças da mentalidade e culturas. em Portugal, ao ver alguns amigos meus, e que se vai vivendo a acontecer, acho que está a haver um pouco de choque de culturas, do que está a acontecer, principalmente porque lá tem... Uma das razões que eu tenho sido em Portugal, era muito aquela cultura de horas no escritório, as pessoas tinham de lá estar das novas às cheias, ou das novas às oito, e se não estivesses no escritório, não estavas a trabalhar, estavas de férias. As pessoas nunca confiavam em ninguém a trabalhar de casa, e se calhar com isto vai mudar. Do meu lado, sim, sim, já tenho trabalhado remote há anos, por isso continuar a trabalhar de casa, nesse sentido, continua tudo igual. A grande diferença é que agora tenho um filho, e trabalho, estou a trabalhar de casa, com o meu de dois anos aqui ao meu lado, o que dificultou um bocado as coisas. Mas, porque a escola fechou, então pronto, tenho uma criança de dois anos, cheio de energia cá em casa, que quer a nossa atenção. Ou seja, isso acaba por dificultar um pouco o meu dia-a-dia e o trabalho, tanto de mim e da minha mulher. Mas, adaptamos, vamos fazendo turnos entre nós e continuando o trabalho. É aos poucos. E mais umas semaninhas pela frente. E Vitor? Certo. De lado nada muda, não é? Diz? Do teu lado nada mudou. Quer dizer, não, aliás, nós falámos hoje de tarde no nosso Startup Out of the Box, o trabalho remoto. Agora, quer dizer, para a nossa geração, e também tentando responder aqui à questão do Renato, não é? Quer dizer, o social media, a televisão, o YouTube e essas coisas todas, vem melhorar a forma como nós comunicamos uns com os outros, e a forma como nós colaboramos, sem dúvida. Há uns anos atrás, nada disto era possível. Mas, há uns anos atrás havia coisas que se calhar agora nós vamos precisar, como a teleescola, como o ensino à distância, como a Universidade Aberta, que agora, aliás, vimos a notícia de Salve Verro ontem ou anteontem, que houve uma corrida aqui no Reino Unido à compra de televisores. Portanto, aumentou-se Salve Verro 60%, as pessoas foram todas comprar um televisor para se manterem atualizadas e para receberem entretenimento. Por muito que a gente queira a internet e o computador e o YouTube e o Netflix, quando as coisas atrapalham, quando as coisas são complicadas, toda a gente recorre à televisão. E, se calhar, nós vamos ter de recorrer à televisão novamente para poder, por exemplo, continuar com escola para o miúdo do Renato, ou para os meus filhos, ou para a universidade, ou outra coisa qualquer. De facto, não há outra forma de nós conseguirmos chegar a uma área tão grande da população, portanto, uma franja tão grande da população, sem ser, eventualmente, toda a televisão. Não estou a ver outra forma, muito sinceramente. E vamos ter de aprender todos novamente as coisas boas que havia uns tempos atrás e avançar com as coisas boas que existem agora. Mesmo com o social media, o que nós estivemos a ver, e tu começaste a dizer que trabalhas com televisão e estas coisas todas, ter uma câmera com alta definição, ou ter bons microfones, hoje em dia não é, é bom, mas o que interessa é passar a mensagem e ter, fazer estas coisas via Zoom, ou via Skype, ou outra coisa qualquer do género. Netflix e YouTube, toda a gente anda a fazer a downgrade dos vídeos, já ninguém tem coisas em 4K, já é tudo 720p e às vezes menos. E o que interessa é, de facto, meter as pessoas a comunicar e passar a mensagem. E também pode ser um desafio para ti, enquanto operador de cama, enquanto editor, que se calhar aquelas coisas todas, aquelas, ainda me lembro, há uns meses atrás nós tentámos fazer coisas a 6K e a 4K, valerá a pena? Se calhar não, se calhar o que interessa é a gente fazer isto, fazer estes directs, ou conversar com as pessoas do lado de lá. Eu acho que há duas dimensões visivelmente no modo visual. Há a dimensão daquilo que nós chamamos de produção, ou entretenimento, ou cinema, e depois há a dimensão da informação. Na produção, tu tentas produzir a melhor qualidade possível, mais cinematográfica, que te permita passar uma mensagem. Que sendo cinematográfica, aquilo que eu quero dizer é que ajuda, no fundo, a transportar o telespectador, ou o espectador, dependendo se estás no grande ecrã, no pequeno ecrã, para aquele momento, para aquela história que estás a contar. E, sobretudo, o objetivo, o entretenimento, é de tirar as pessoas da vida real por algum instante e levá-las a uma outra realidade que não é delas. A informação é precisamente o contrário, é puxar as pessoas para o agora e para aquilo que está a acontecer. Espera-se que não seja fake news, e que espera-se que isso seja fitigno, acreditando que as pessoas cumprem o código antológico do jornalismo. Portanto, se parte da televisão ou dos mídias te puxa para a realidade, a outra puxa-te um pouco para a ilusão, ou para histórias ficcionadas, ou que te puxem para o sonho, ou que te tirem da realidade, para te dar um pouco uma pausa aos teus problemas, ou o que quer que seja. Que é também a função do desporto e a função de outro tipo de conteúdo audiovisual. Este conteúdo audiovisual de entretenimento precisa de algumas ferramentas adicionais para que a história seja credível, para que te colem, como por exemplo, boa música, uma boa imagem, uma boa fotografia, para que, como os ingleses lhe chamam, para que tu acredites naquilo que estás a ver. E é isso que te puxas e que te mantém colado à história. O jornalismo não precisa disso. Hoje em dia faz-se, por exemplo, com a Euronews, nós fazemos diretos com telemóvel, pura e simplesmente com telemóvel, em que se liga um microfone e, através de um software, aquilo que há uns anos era necessário um carro de satélite, uma câmera, um cabo, um assistente, baterias e luzes, hoje em dia é um telemóvel. E, portanto, o que é que interessa? Interessa-se a mensagem, mas o que gostava de tocar aqui era sobre tudo isto. O que me percebo é que, apesar de estarmos fechados em casa, nós sempre nos faltam uns dos outros. Nós comunicamos, dizemos tudo o que temos a dizer, mas nós somos seres analógicos, como seres humanos. Nos falta sempre qualquer coisa. E, portanto, parece que às tantas o social media se torna o Tinder das relações sociais. Concordam com isto ou não? Sim, olha. Estamos na tua área. Basílio, pronto, é um antisocial. Vais falar sobre o Tinder, Basílio. Não, eu vou falar do Inter. Mas, sim, afinal, é a questão de que nós somos animais sociais. Nós temos sempre a necessidade de comunicar uns com os outros. Ninguém consegue sobreviver a essa questão do isolamento. Realmente, bancado numa casa, num quarto. O conceito de cabin fever existe e não somos só nós que estamos a fazer estes lives. Nota-se claramente que as pessoas têm necessidade de reach out and touch someone. E, eventualmente, tenho alguma curiosidade em ver como é que vai evoluir a produção de cinema para, agora, no futuro. Ou seja, cada vez mais o oposto daquilo que estamos a fazer agora, que é a reportagem. Mas o oposto tem estado a ser feito com ecrãs verdes, neste momento. Tu entras num estúdio para fazer um grande filme e mais de metade dos takes são feitos à frente de um ecrã verde. A pergunta é até que ponto é que é possível desmaterializar isto? E, efetivamente, os atores não estarem nunca todos no mesmo estúdio. Os atores apenas estão a interagir cada um localmente com o fundo verde. e depois juntarem isto tudo em pós-produção. De vez, um filme com o Brad Pitt e a Angelina Jolie. O Brad Pitt e a Angelina Jolie nem nunca estiveram, sequer na mesma cidade. É a dúvida se isto, se é algo que realmente vai acontecer ou não. O resto não tem a mínima de vida. Houve um forte downgrade em termos tecnológicos. acima de tudo em termos das exigências que havia. E isso depois irá melhorar um bocado os próximos telemóveis e não ter uma qualidade acrescida na câmara frontal. A câmara frontal, neste momento, era o parente pobre do telefone. Tinham câmaras muito boas para tirar fotografias, com uma bela qualidade, uma bela capacidade de captação de imagens à noite, a amplitude dinâmica da câmara frontal. Era sempre aquela que estava lá só para dizer que existia. Os próximos telefones que vamos começar a ver, os próximos smartphones que vamos começar a ver em 2021, podem apostar que começaram a ter câmaras frontais não boas como a câmara traseira. Bom, neste momento, os telefones já vêm quase 10 câmaras traseiras. Hoje se percebem onde é o que é chegar a live. Há realmente um impulso muito grande na qualidade das câmaras frontais. Exatamente, por causa disto que o Renato está a dizer, que cada vez mais o smartphone que temos no bolso é o nosso estúdio móvel de reportagem. O que é que vai mudar nas empresas? O que é que acham que, por exemplo, em Portugal, nós estamos a falar em português e, sobretudo, a reportar para o público português, a nossa experiência aqui no Reino Unido, numa realidade anglo-saxónica, é muito trabalhar a partir de casa, a través de objetivos. Muitas pessoas confiam naquilo que cada um de nós é responsável por fazer e, portanto, trabalhamos por resultado e não por taxímetro, não é? Que é um pouco ainda como se trabalha no sul da Europa. A minha pergunta é, será que isto vai mudar alguma coisa? O paradigma em como se trabalha? Sim, sim. Indiscutivelmente. Nós temos vindo a falar disso aqui no IDML, cada vez mais começa a embranhar-se na ideia, estava a se embranhar devagarinho, muito devagarinho, em Portugal a ideia do teletrabalho, do work from home, principalmente nas empresas novas que estavam agora a montar-se em Portugal, e principalmente nas empresas de tecnologias. havia o conceito de sim, senhora, podemos criar uma empresa nova em Portugal e vamos experimentar este modelo novo porque somos uma empresa que na prática vem de uma cultura no estrangeiro. E todo este esforço que nós tínhamos de haver em Lisboa estava a ser uma fonte interessante de Nershore, ou seja, uma fonte interessante de malta que trabalhava para empresas no estrangeiro. E em vez de estarmos a recortar pessoas na Índia, estamos a recortar pessoas na Índia, e agora com este salto, a partir deste ano, o salto do Covid, começa-se claramente a notar que as outras empresas tinham aquele bichinho de que já se ouvia falar em trabalhar a partir de casa e algumas delas para sobreviver não tiveram outra alternativa que não continuar a trabalhar a partir de casa. É a maneira que os patrões têm de já que estão a pagar ao menos se têm algum trabalho de volta e depois haverá, quando isto normalizar, há alguns no futuro, haverá um grupo de mais resistentes que dizem não senhora, agora voltamos todos para o escritório e haverá um grupo mais alargado que é que eles começaram a fazer contas porque no final é de só la balta money e há patrões que dizem espera, eu não preciso de estar a pagar, a renda deste escritório grande com dois andares, eu posso ter apenas um escritório só com um andar com um terço da área e amelhar aqui uns cobras valentes. Portanto, do lado do patronato reacionário o work from home vai-se implementar em Portugal porque o patronato reacionário vai perceber é pá, eu consigo amelhar aqui uns zeros valentes todos os meses e assim tenho mais dinheiro para comprar o novo Audi Q7 ou qualquer coisa do género. Eu recordo-me, uma das coisas que me recordo quando vim para o Reino Unido há oito anos, quando comecei a pesquisar websites de empresas de produção de televisão, por exemplo, que é a minha área, recordo-me que a grande diferença entre os websites de empresas portuguesas e dos websites de empresas no Reino Unido só para terem uma noção, há mais de mil empresas de audiovisual sediadas em Londres que é muito mais do que toda a indústria em Portugal só nesta cidade e a grande diferença que eu encontrei curiosamente é que as empresas portuguesas tinham uma grande necessidade de mostrar instalações, fotografias de quão grande eram os seus estúdios ou os repitórios e esta era a bitola para a qual se media o sucesso de uma empresa. Ao passo que no Reino Unido os websites muitos deles nem têm endereço físico, não te dizem onde é a sede e o que importa é o portfólio, é o resultado. Portanto, isto há oito anos atrás naquela que é a minha área. Portanto, o que é que do ponto de vista tecnológico o que é que de facto te interessa é quando se contrata uma empresa e será que corremos aqui o risco de se dermos um salto demasiado depressa em Portugal que começamos a criar empresas fantasma ou há esse medo ou há essa confiança ou não porque no fundo esta história de ter empresa física ou de ter um escritório era aquilo que dava a credibilidade de ser uma coisa estável concorda com isto ou não? Qual é a vossa opinião? Para já eu gosto da forma como tu estás a tomar conta do programa e a fazer a entrevista. Passa a rolar a mente. Não te quero, não recebeste o briefing de coisa e... Recebi, mas não li. jornalística é uma coisa impressionante mesmo. O convidado olhou para o que tu enviaste e pensou se calhar vou ignorar isto e vou expressar a minha maneira. Não, esta hora já não. Impressionante. Bem, eu concordo com aquilo que o Brasil disse e não vou repetir-se muitas vezes porque senão depois ele vai começar a chorar e a coisa é complicada. mas repara uma coisa este país está mais orientado para as pessoas poderem trabalhar um, dois, três dias de casa. Aqueles conseguem trabalhar porque o país estava sendo orientado aos serviços conseguem fazê-lo de casa. Vai haver situações onde de facto as pessoas ainda continuam a preferir ao escritório. Continuem a preferir ao escritório mas as coisas vão ter de mudar. Em Portugal como tu bem dizes quer dizer ter uma empresa com uma set de gira ou um espaço de co-working todo de giro vai ter de mudar mais cedo ou mais tarde não é? Porque as pessoas aquelas que têm capacidade em casa para poder ficar ao raio isto não deve estar a esperar disso. Ficar ao raio. Olha Vitor deixa-me dar a interrupção basicamente em Portugal as empresas tinham escritórios só para inglês ver. Certo. Obrigado Marco. Isso vai ter de mudar quer dizer as pessoas mas vai ser uma mudança progressiva ou seja não vai acontecer de um momento para o outro vai acontecer é que se as pessoas têm capacidade de trabalhar de casa trabalhar da sua segunda casa se ainda continuarem a ter segunda casa depois da recessão ou vão começar a trabalhar ao raio espera lá vai ter um ou dois dias de trabalho de casa e de facto isso vai ser algo benéfico para as pessoas podem estar mais perto da família e podem fazer as suas coisas melhor ter a empresa numa sede toda gira em awareness se calhar deixa de ser benéfico e se calhar as perguntas que as pessoas vão fazer quando começarem a mudar de trabalho é quantos dias de casa é que eu posso trabalhar ou será que eu posso trabalhar remotamente e depois disso vai incutir também uma nova perspectiva na forma como as pessoas são avaliadas em vez de serem avaliadas de forma individual se calhar são avaliadas naquilo que entregam no trabalho como tu dizes no portfólio que têm das coisas que vão ter de fazer e que vão ter de entregar o resto é uma questão de se adaptarem não há outra forma de o fazer e é para aí que nós temos a ir basta se olhar para este país que este país conseguiu meter o lockdown e meter toda a gente a trabalhar de casa bem ou mal as pessoas vão ser habituadas a fazer isso em Portugal é muito mais complicado como eu imagino porque não existe essa educação de trabalhar de casa ou de trabalho remoto uma das questões que tivemos a falar hoje durante a tarde foi um pouco isso acho que vai haver um pouco a guerra de mentalidades enquanto nós para nós é o normal a nossa geração ou na área de tecnologia trabalhamos remotamente desde cá na internet trabalhamos eu vejo com a minha sogra estava a falar um pouco sobre isso hoje o impacto que está a ter para ela ela está nos seus 60 anos e a vida porque ela viu até hoje ela estava na embaixada e afins e o impacto que está a ter em Portugal que há algumas pessoas é começar a perceberem-se porquê que nós estamos a ir para o escritório porquê que eu não estava a fazer nada no escritório mas também perceberem que por causa das mentalidades que há em Portugal muito provavelmente quando isso tudo terminar muito provavelmente ter de voltar para o escritório porque acho que vai demorar um pouco essas mentalidades mais mais tradicionais de negócios em Portugal de se adaptarem e acho que um pouco dessa adaptação vai ser porque vão culpar o remote está a acontecer para as pessoas estão a trabalhar por dentro de casa agora acredito que vai haver um decresce de produtividade em muita empresa porque estão a se habituar ao remote ou porque estão a vender outras empresas que vão consumir menos mas acredito que há muito o gestor em Portugal que vai culpar tudo o que está a acontecer como uma prova que o remote não funciona em vez de perceberem o que é que a gente fez mal o que é que a nossa cultura de empresa o que é que estava errada na nossa cultura o que é que estava errada na nossa forma de trabalhar o remote não funcionar simplesmente vão dizer que o remote não funciona está aprovado tivemos 3 meses disto vamos voltar a fazer como estávamos a fazer antes e acho que isso é o que eu estou à espera que seja a maioria em Portugal infelizmente não a exceção mas acho que isso é que vai ser a regra a exceção vão ser as empresas que vão querer continuar o remote e acordar com esta nova forma de trabalhar e tirar proveito mas não estou a ser muito confiante olha Marco eu consigo complementar as tuas más notícias com piores notícias ainda que é o patronato reacionário explorador da classe operária aquele que vai fazer a migração para o remote working porque descobre que pode comprar mais jips e comprar mais um monte no Alentejo explorando a classe operária vai-se esquecer completamente de um grande movimento que houve aqui em Londres mudou-se nestes últimos 2, 3 anos assim quase uma base diária ou semanal que foi o mental suporte ou seja a partir do momento em que as pessoas deixam de estar a trabalhar a partir de num escritório em que tem o conforto das interações humanas sei que às vezes o ambiente no escritório é insuportável mas às vezes as pessoas precisam desse conforto das interações humanas contigo é um bocadinho suportável como o Renato estava a dizer pois eu sei mas espera deixa eu só tirar as partes aqui da frente mas o que acontece é o patronato reacionário explorador da classe operária enfim sempre vai estar claramente a explorar a classe operária sem se preocupar minimamente com dar apoio psicológico ou seja começam os chefes a mandar mails a dizer olha em relação aos teus deliverables portanto tinhas 70 blocos de trabalho que tinhas que fazer agora para esta próxima semana nós decidimos aumentar para 75 blocos de trabalho ou 80 blocos de trabalho seja o que for a medida que eles estão a usar e portanto aumentam apenas a quantidade de trabalho que as pessoas têm que fazer porque razões mas nunca lhes passará pela cabeça de que a saúde mental das pessoas é algo que deve ser equacionável se estás a trabalhar de casa passas a ser um loan worker passas a ser alguém que trabalha para uma empresa apesar de não haver uma função mas que as empresas têm que se preocupar com a saúde mental dele com o facto da pessoa estar enjelada e o impacto negativo que isso tem em cada um de nós não estou a ver neste momento ninguém a começar essa conversa em Portugal sobre a saúde mental dos empregados e imagino que quando começarem a implementar o trabalho a partir de casa quando começarem acima de tudo a explorar cada vez de uma forma mais apertada o trabalho a partir de casa neste momento há uma grande componente de boa vontade toda a gente assume ok estamos a trabalhar para este caso cada um por favor faça aquilo que consegue depois há de haver uma segunda fase que é se ele consegue fazer 70 então a gente pode lhe pedir 75 e daqui para um semestre podemos lhe pedir 80 e começam a apertar cada vez mais o trabalhador de uma forma completamente desconexa da realidade porque o trabalhador não tem grande maneira de se defender e dizer repara eu tenho isto tudo em cima da secretária deixa de haver um controle físico do que é que o empregado está a fazer é verdade e deixa também de haver uma sensibilidade que não podemos dar mais trabalho deste tipo do que já lhe demos neste momento e isso começa vai ser um novo pesadelo para os empregados e não só quer dizer o tracking dos empregados vai começar a ser mais elevado teres uma aplicação que vai registrar o que é que andas a fazer no teu ecrã a cada 5 minutos para garantir que estás a trabalhar trabalhas remotamente as vendas desse tipo de software te esperaram nos últimos dias exatamente é pá teres tracking pelo telemóvel para saber se saís de casa ou se estás no café a trabalhar de lá e não outra coisa qualquer portanto vai ser um não diria um ataque à liberdade mas vai ser complicado para aqueles que estão com com patrões vá mais restritivos e por razão normal do capitalismo e da sociedade vão querer usar estas ferramentas para controlar a sua classe ou a área porque agora somos todos comunistas tudo bem da sociedade portanto não há sociedade afinal quantas somos todos comunistas já não somos liberais nem nada é tudo comunista esta conversa foi o tempo está também a apoiar todas eras comunista e não sabias eu era comunista e não sabia exatamente o que é que vocês estão a beber e a fumar não Marco o Vitor tem razão e o todo ele tem razão não só por ele estar a concordar comigo mas também porque concordo com ele Vitor logo à noite está bem? está bem está bem mas há um o Renato ali na verdade vocês sabem que o Zoom vai terminar daqui a um minuto certo? já terminou sim sim sabemos já terminou mas de qualquer das formas já estamos mas podemos sempre assumir o pior da classe podemos sempre assumir o pior da humanidade em dúvida se alguma coisa pode correr mal para a humanidade tomar as decisões erradas podemos assumir que isso irá acontecer estamos num momento de lua de mel em relação ao work from home mas daqui a um bocado entramos no casamento a sério e depois vai haver sangue como é habitual olha o tipo de empresa que vai ganhar muito com o de trabalhar na partida de casa call center não há nenhuma razão para meteres 500 pessoas no mesmo armazém então precisas de ligação à internet e empregados públicos e empregados públicos empregados públicos se tu fores reparar o HMRC aqui que é o mesmo que o Ministério das Finanças meu parte dos trabalhadores trabalha de casa tenho o computador do trabalho tem asimas uma iniciativa que o Estado ajuda aí para pagar que a gente